Música Boa noite, no Globo Repórter de hoje a inteligência e a sensibilidade dos animais Prepare-se para conhecer personagens extraordinários Cachorros, macacos, gansos, gatos Até que ponto eles podem aprender com o homem? Bem, capacidade não falta Que tal um cachorro bilíngue assistente de oficina do dono mecânico? Um ganso que atravessa a porta eletrônica de banco? A galinha que virou mãe de cachorrinhos abandonados? A égua que amamenta um bezerrinho? E o papagaio que usa um vaso sanitário? Animais de estimação ou donos de estimação? Afinal de contas, quem escolhe quem? Quantas histórias surpreendentes? O programa de hoje é uma coprodução do Globo Repórter com a RBS TV Afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul Seu Ernesto e o seu Bidu O dono do Bidu é mecânico 60 anos e uma vida dedicada ao amor aos animais Já o Bidu tem dois anos É uma mistura de labrador com Rottweiler Adora brincadeiras de pegar objetos Subir em árvores E até finge de morto Juntos, cão e dono formam uma dupla sensacional E prepare-se Porque você vai se surpreender com esses dois Quer saber por onde anda o seu Ernesto? É só ver onde está o Bidu Quer saber do Bidu? Procure pelo seu Ernesto Os dois são companheiros inseparáveis Até na hora do trabalho E aqui na oficina O Bidu se revelou um auxiliar de mecânico perfeito Não é isso, senhor Ernesto? Perfeitamente, Rottweiler Bidu, vamos consertar o carro aqui Vem aqui Vamos ver o que tem esse carro Tem um defeito E eu preciso de você Que você me traga o martelo Vai lá buscar o martelo Traz o martelo pro pai Olha Nós precisamos trabalhar Vamos trabalhar Muito bem E agora eu preciso também Que tu me traga o alicate Vamos terminar esse carro Traz o alicate Bidu Traz o alicate Olha, senhor Muito bom Chave de fenda também Pode trazer a chave de fenda pro pai? Senão nós não vamos conseguir Terminar esse carro hoje, né? É todo dia assim, senhor Ernesto? É, diariamente Principalmente à noite Eu preciso muito de um auxiliar Quando estou debaixo de um carro E aí às vezes Você está segurando a peça E falta uma ferramenta Aí vai lá o Bidu e busca Principalmente essas ferramentas Que tem cabo Alicate, chave de fenda, martelo Kit carburador Pra arrumar carburador de alto Muito bem Vai lá atrás o macaco Do paizinho ligeiro Vamos levantar esse alto Cavalete azul O mais forte aquele Isto Agora me conta uma coisa, senhor Ernesto Como é que o senhor conseguiu Ensinar esse cachorro A saber cada um dos objetos Que o senhor precisa Pra trabalhar aqui na oficina mecânica E olha, é pesado, né? É, e ele não desgruda de mim Então ele Me acompanhando E eu explicando pra ele Que eu busco o alicate Busco chave de fenda Ele começou a entender Um cão inteligente E bilingue Isso mesmo Bidu entende comandos Em português e alemão Mais de cem palavras E frases inteiras Quer dizer que o senhor Dá ordem O cachorro em alemão também Também Perfeito Vamos ver O que ele faz aí em alemão Bidu, come here Come here here Bidu Necken ganz tot Necken ganz tot O que é isso? Bem morto Schön bieten Rezar em alemão Ai, amor Bota a mãozinha assim E também eu Quando eu dou a recompensa pra ele Eu coloco na pata Eu digo pra ele em alemão Nein, nein Nein, da Stefan ich essen E ele não come Ganz essen Ganz essen Quer comer? É Sem ele seria difícil, né? Até que a gente já se acostumou De um jeito Que Dá uma tristeza Quando ele não tá na oficina Agora que é o auxiliar perfeito, né? Não Quando o pessoal tá pagando pra ele Ele é bem recompensado Tá saindo de graça Ele é bem tratado E o cachorro participa de toda a rotina da casa Vai lá dentro de casa Busca a Bíblia Vai lá, busca a Bíblia pro pai Bota aqui no meu colo Aqui Isto Agora senta 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 Vamos rezar agora, né? Ter Bidu por perto É uma mordomia Bidu Vai lá, busca o celular pro pai Traz o celular Vai buscar o celular Tá tocando? Vai, vai buscar Traz aqui Vai trazer Traz aqui Bota aqui na mão Olha que tá todo na boca dele Isso Bidu Trouxe o celular Agora só não vai me dizer que ele atende o celular também, né? Não, ainda não Bidu é mesmo um cão sensacional E louco por biscoitos e cuca Um bolo recheado típico da culinária alemã Sabe direitinho quando a dona Vera Está assando as delícias no forno E lá vem ele Com aquela carinha De quem só falta falar Bidu Vai buscar um pão de lenha pra mamãe fazer cuca Vai lá Busca um pão de lenha Lá fora Vai buscar um pão de lenha Corre Trouxe pra mamãe Traz pra mamãe, vem Bidu, traz aqui a lenha Traz pra mamãe Isso Muito obrigado Vem cá Senta Zé, cinco Quem imaginou Um cão buscando lenha E convide ele pra pescar Prontamente O Bidu aparece com o balde de minhocas Mas ele aproveita mesmo o açude É para se refrescar Buscar a varinha Nadar Entre uma brincadeira e outra Recebe um belo banho com shampoo Esse passeio nos finais de tarde É com a Vanessa A filha do seu Ernesto O Bidu é mesmo um cão surpreendente Numa das pausas que fizemos durante as gravações Eu vim aqui pra esse balanço Aproveitar um pouco a brisa da tarde E olha só Quem veio me fazer companhia Gostoso o balanço, né Bidu? É, acho que eu arrumei mais um amigo E que amigo Quem é bolachinha, Bidu? Olha que bolachinha Olha a bolachinha Bem devagar Seu Ernesto acredita que o Bidu Ainda pode ir muito mais longe Como eu te disse, Rosane Ele é receio estar no primário Se ele for agora Que mais dois anos estiver no nível secundário Sem dúvida ele vai surpreender mais ainda O que o senhor vai ensinar pra ele? Qual é o próximo caso? Olha, eu pretendo ensinar matemática pra ele E alguém duvida De que ele possa aprender? Bom dia Muito bem Anda, Fui Outro pé Bom dia Levamos as imagens do Bidu Até a Universidade de São Paulo Para mostrá-las ao professor César Ades Um dos maiores especialistas Em comportamento animal Você vê que ele dá dicas também De movimento o tempo todo Olha, ele treinou O bicho vai dar a fazer salto Vai dar salto Agora Olha como ele repete Enfatiza um pouco as palavras Chave defenda também Chave defenda eu vou precisar também Chave defenda É gostado de ele usar o alemão pro não Nein, 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 nein Eu acho que ele é genial Ele é genial Mas parte da genialidade dele Isso é importante ressaltar Vem do treino cuidadoso Longo Do dono dele Certamente O professor Ades coordena pesquisas Do departamento de psicologia experimental Da Universidade de São Paulo Aqui ele e a equipe Desenvolveram um estudo pioneiro no mundo Treinaram um cão Para se comunicar com o homem Através de sinais E de palavras Em um teclado Quero dormir Nós importamos o primeiro teclado dos Estados Unidos Ele é usado com crianças que tem uma dificuldade de fala A pesquisa é feita com Sofia Uma cadelinha sem raça definida Treinada desde os dois meses de idade Depois de treinada Sofia aprendeu a comunicar seus desejos e interesses espontaneamente As teclas com símbolos expressam sede Fome Quero comida Que muito bem Vontade de passear O que você quer? Quero passear Muito bem Se ela quer descansar Pede para ir para a casinha Quero ir dormir O estudo com Sofia demorou dois anos É o primeiro no mundo A mostrar a capacidade dos cães De entenderem o verbo e o objeto E assim se comunicar com o homem Eu acho que o grande princípio Não é que ela fala como um ser humano Mas que o uso do símbolo É uma coisa que às vezes simplifica O mecanismo de comunicação Uma vez nós fizemos uma brincadeira com ela Que foi assim Pela primeira vez na vida dela Nós mostramos um porquinho da Índia Uma cobaia E a gente queria ver o que ela ia teclar A gente pensou que ela fosse teclar brinquedo Não, ela tocou comida Sofia é apenas o começo de um longo caminho Para entender o que se passa na cabeça dos cães A equipe do professor Ades Continua os estudos Com Laila, Lace e a Pinha Esses estudos científicos que podem parecer muito abstratos Na verdade eles levam você a entender melhor o animal com o qual você vive E quando você entende melhor você é capaz de cuidar melhor É uma mudança de atitude Então o animal não é apenas o meio para satisfazer necessidades humanas Mas sim ele é um ser em si a ser respeitado Então eu acho que é uma grande mudança de atitude Que faz com que a gente olhe para o animal com mais simpatia Com mais empatia e com mais cuidado Quem chega ao Rio Grande do Sul por Santa Catarina Com certeza se impressiona Com o que vê descendo pela primeira estradinha gaúcha Mas que ave enorme é aquela? Bem pertinho a dúvida se desce Menos a surpresa é claro Afinal é um ganso Um ganso de quase 10 quilos voando ao lado de uma motocicleta Quem poderia esperar? O ganso pousa tranquilo sobre as pedras soltas Assim que a moto para Dela desembarca Albino O dono de vem vem O ganso branco de olhos azuis Tem um comportamento que deixa a gente quase sem acreditar Se não fosse o fato de ver com os próprios olhos Seu Albino é show de bola esse ganso Eu fiquei encantada com ele Todo dia ele vem juntar Agora como é que você fez para acostumar o ganso a voar do seu lado de motocicleta? Ele quando era pequeno eu fui acostumando ele E depois eu digo vamos junto Vem vem vamos E ele começou a vir os pedacinhos e foi que ele começou a embalar e voar e vinha até aqui Primeiro ele começou a vir caminhando Caminhando os pedaços Daí depois eu peguei ele e botava o ensino a moto em casa E fui acostumando E aí eu chamava ele Vem vem vamos Vem vem é um ganso viajado Pelo menos dez vezes por dia ele deixa o Rio Grande do Sul rumo a Santa Catarina Seja voando ou então de carona nessa balsa O que importa é estar assim Bem pertinho do seu Albino E sempre de olho nele E engraçado é que ao invés de aproveitar essa água toda que forma o lago de uma barragem A ave que adora nadar prefere ficar lá E só aproveita quando o Albino lava as mãos Depois do banho Hora de voltar para casa Em dias muito quentes Vem vem Pega uma carona Em casa é hora da comida Na cozinha ganha o que mais gosta Pão caseiro E água no copo Vem vem não desgruda de Albino É na hora de ver televisão Na hora do chimarrão Até na hora de colher o pasto É meu fofo só Vem vem segue seu Albino em tempo integral Quando perde ele de vista Bota a boca no mundo E fica tão faceiro quando o encontra de novo No banco de trás do carro Vem vem se acomoda E costuma ir junto a cidade Em Mariano Moro Que tem pouco mais de dois mil habitantes Todos conhecem a família do ganso A cidade para para vê-los passar A gurizada então É cheia de perguntas Ele gosta de carinho? Tá, gosta Quer vir passar a mãozinha em cima dele? O que é? 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 A sensação que a gente tem É que o vem vem Não pensa que o seu Albino É um ganso como ele Vem vem Pensa que é gente O que você já viu Um ganso atravessar Na faixa de segurança? E ganso entrar Em porta eletrônica de banco Imaginou? E ficar na fila Quase não dá pra acreditar Mas é a pura verdade No dia a dia desses dois Isso é impressionante É um animal Pra pegar tanto uma pessoa E chegar a vir junto no banco É coisa muito linda Quando você viu a primeira vez Essa cena Te surpreendeu? Principalmente na porta giratória Tem pessoas que não conseguem passar E o ganso O ganso passa tranquilamente Pensa que o dia termina assim? Nada Antes de ir pra casa A família costuma orar na gruta E vem vem Bem juntinho Albino acha que não tem limites Para o que o vem vem Ainda pode fazer Pela amizade dos dois Muita gente quer comprar ele Mas eu não vendo por dinheiro nenhum É meu parceiro Trocando de espécie A galinha que virou mãe de cachorrinhos E a égua que amamenta um bezerro Daqui a pouco Preste atenção nessa galinha caipira Ela não é uma galinha qualquer Quem manda nesse terreiro É ela Que daqui Já correu galo E até cachorro Tudo Para proteger os filhos Que decidiu ter E por causa disso Ganhou A maior recompensa Que uma galinha pode ter na vida Escapou da panela Um prêmio Por ter abrigado Sob suas asas Uma ninhada Feita De pelos Sete cachorrinhos Gordinhos Faceirinhos E bem entrosados Entre as penas da mamãe A confusão Ou seria a solução Começou quando a cadela Suzy Teve filhotes Justamente no ninho da galinha caipira Pouco tempo depois Ela acabou abandonando os cãezinhos Mas eles Numa daquelas Surpresas da natureza Acabaram ganhando carinho E a proteção de uma mãe Que se virava Para acomodar os filhotinhos A estranha família Chamou a atenção De Dona Marlene Uma coisa que Não é de acreditar Se alguém me contasse Eu não acredito Ela ganhou a comida ali Ela veio e começou A bicar com comida Ela fez Chamava os cachorrinhos Como fosse Para comer Para comer Quando botava milho Ela pegava o milho E largava na frente deles Só que o milho O cachorro ia comer Os cachorrinhos cresceram E hoje Deixam a mamãe adotiva Nervosa Olha a sua mamãe Ela se assustou Olha a tia Ela ficou com medo E aí a gente pensa Será que para ela Os pintinhos Se tornaram galinhas gigantes? A caipira A caipira não botou mais ovos E os cãezinhos Foram os únicos filhotes Que ela criou A cadela Teve outros cãezinhos E é bom Que ela cuide Muito bem deles Porque uma mãe zelosa Ainda cisca Nesse terreiro Cole Animal doméstico Cão pastor de ovelhas Trachainha O cachorro do mato Animal selvagem O lobo dos campos do sul do Brasil Duas espécies distintas E até inimigas Certo? Errado O inesperado aconteceu Pelo menos Na história dessa cachorra Latoia Latoia É uma mãe que tem tudo a ver Com o nome do lugar onde vive Gentil Tão gentil Que o instinto de proteção Foi maior Que o instinto Que faz de cães e graxains Inimigos naturais E foi por causa De um embate Entre as duas espécies Que os três filhotes De cachorro do mato Ficaram órfãos Quando ainda eram Muito pequenos Sem a ajuda de Latoia Não teriam sobrevivido Ela que já tinha filhotes Amamentou mais três Hoje em dia Essa turma É a diversão De Ezequiel E da família Encantados Acompanha o crescimento Dos graxains Que às vezes Se comportam Como os irmãos postiços Verdadeiros cães Explorando as redondezas Outras Seguem o destino Dos animais Que vivem em liberdade Somem no meio Da vegetação E do mar Mas no final do dia Sempre acabam voltando E se demoram Fábio Não sossega Na chegada É sempre uma festa Uma festa deliciosa Aqui junto Com os irmãos E a mãe adotiva Mais os gatos Da casa Tomam o leite fresquinho Que acabou de ser tirado Olha só É lindo de ver É impossível resistir Ah, pelo menos Um carinho Rápido Quase roubado Mas dá pra sentir O pelo macio Sem cheiro nenhum Ela nunca pensou Em prender eles Não Preso não Os bichinhos Tem que se criar livres Não pode prender Se quiser ir embora Eles vão Estão livres pra ir Mas se quiserem Ficar melhor E assim Seguem os dias Em Gentil Onde ninguém Parece preocupado Em quanto tempo Essa relação vai durar Mas o quanto Ela pode ensinar E encantar Afinal Essa família É um presente Nenhuma mãe gosta De ficar longe do filho Ainda mais Uma mãe zelosa E muito agitada Tordilha É uma graça de mãe Só se tranquiliza Quando vê o filhote chegando Mas espera aí Dá só uma olhada Em quem chega É um desenhinho Que segue a mãe Uma égua Por onde ela vai Ele nasceu Ele tinha uns 15 dias E a mãe dele Ficou doente E morreu Aí a gente Pegou e começou Da mamadeira E aí a égua E aí a égua andava Por lá Amarrada E eles foram Se aquerenciando Daí depois Nós trouxemos O tordilha Para cá Para a cidade Para amamentar ele Aqui Meu marido Meu marido trouxe a égua Para ir no desfile E daí Ficaram junto E foram se tornando Assim separadas O cuidado O cuidado de tordilha impressiona É tanto que em dias de sol quente Ela se posiciona Para fazer sombra Para o seu bezerro Na hora do almoço O leite vem Uma grande mamadeira São três por dia E a responsabilidade É da dona Salete Do neto Michel Nesse dia Eu resolvi ajudar E pra minha surpresa Ele morde Que fome meu Ai calma O guloso ainda quer sobremesa E essa quem dá É a mamãe Mas uma égua Que nunca teve filhotes Pode dar leite Vamos até a faculdade De veterinária da USP Para tentar entender Essa relação Entre animais De espécies tão diferentes Agora como é que se explica Esse acolhimento De uma espécie Com outra espécie Da égua com o bezerro É uma questão de efetividade Uma questão de sobrevivência O que tem por trás disso? Quando você tem Por exemplo Um filhote Que está abandonado Ele passa a mudar O seu comportamento E se você força A aproximação Por exemplo Ao lado de uma fêmea De uma outra espécie De uma certa forma Você estimula Esse relacionamento maior Começa a mordiscar Começa a chupar O peito dessa égua Em pouco tempo O animal desenvolve Tem a liberação De alguns hormônios E começa a produzir leite E já que tem um pouquinho De leite Tome cabeçado Quando a senhora Viu essa imagem Pela primeira vez O que a senhora achou? Ah, eu fiquei assim Impressionada Eu disse Porque Às vezes São as pessoas O ser humano Abandona Seus filhos E esse animal Adotar Um animal Que não é Da mesma Raça dela E ela adotou E cuida bem É uma história De amor Que impressiona Ela cuida assim Como se fosse mãe Mesmo Os animais Também sentem amor E despertam amor Afinal O que sentir Se não encantamento Ao ver a égua Tordilha E o seu bezerro Fiona Pula Abana o rabo Corre atrás de carros Faz quase tudo Igualzinho aos cachorros Só falta Latir Rejeitada pela mãe A ovelha foi criada Com uma madeira Por Heloísa Mas logo Que começou a brincar Correu pra junto Dos cães E nunca mais Se desgrudou No pátio Se diverte Corre Joga bola Ela corre Atrás Só falta Latir mesmo Mas a natureza De ovelha Vez o outra Fala mais alto E lá está Fiona Fazendo O que o resto Da matilha Não pode acompanhar Dando uma Pastadinha Básica E Gulosa Que é Em seguida Corre Pra filar A ração Dos cachorros Aconteceu Não foi nada Forçado Que a gente Brigou A gente sempre Tratou tudo junto Eles começaram Comer E que não tem Da lei Que vence O mais forte Que vence Amizade Animais de estimação Ou donos De estimação Afinal de contas Quem escolhe Quem Veja a seguir Quando a gente Pensa que já Viu de tudo Não é que aparece Um papagaio Fazendo algo Que certamente Quase ninguém Nunca nem Poderia imaginar É esse aí É o Chico Um papagaio Que além de Conversar Cantar Assoviar Aprendeu a usar O vaso sanitário Quem é que ensinou O papagaio A usar o vaso sanitário Essa nunca vi Gata já vi O papagaio Foi comigo mesmo É Como é que começou Você tentou? Eu ia doitar E ele ficava Até certa hora da noite Na cama Você deixava ele ficar Muito doido Daí eu ia pro banheiro E levava ele junto Ele aproveitava E colocava ele no vaso Você colocou ele no vaso No vaso E fez E aí eu comecei A levar sempre no vaso E ele começa a se mexer Assim A gente percebe Quando ele quer Fazer as necessidades dele Aricria Chico Há 13 anos Comprou ele Quando ainda não tinha apenas Chico é um papagaio Cheio de mordomias Tem lugar especial No sofá Na hora de ver TV Comida sempre à disposição Na cozinha Sementinhas Frutas E algo que ele adora Alho Ensinamos ele a comer alho E faz bem, né? Ele adora Faz bem, adora É bom porque ele fica Perfumado agora, né? Com alho Mas como todo papagaio Chico gosta também de café Tá quente Ah, café do tosso, né? Você considera assim Ele como se fosse Alguém da família? Ah, como se fosse um filho O filho O filho que nós não temos Né, Chico? E sabe onde ele dorme? Na cama Entre o senhor Ari e a dona Nelci Fica sobre uma toalha E mantém tudo muito bem limpinho Aliás, limpeza com ele mesmo Os dias começam com um longo banho de mangueira E depois lá vão eles Para mais um dia em família Uma noz Um graveto E um macaco A solução que esse outro Chico encontra É tão rápida e precisa Que a gente fica impressionado Chico é esperto, curioso e engraçado Mais do que um macaquinho de estimação Chico é um amigão Adora crianças, o cachorrinho E é considerado como filho Opa, filho não Mas filha Leonardo, que se considera o irmão mais novo Revela que descobriram só depois de escolher o nome Que Chico, na verdade, é uma fêmea É uma menina Mas foi acostumada a ser chamada de Chico, né? E daí pegou já Desde que Chico chegou há 23 anos A rotina nunca mais foi a mesma Nos programas que o Ricardo e a Gilvana fazem O Chico sempre está incluído Hoje é dia de almoçar na beira do rio Uruguai E o Chico é claro que vai junto E vai assim, ó Todo exibido Parecendo enfeite de parabresas O tempo inteiro Chico recebe mimos Atenções Oi, Chico Aqui tem uma cerejinha no bolso, ó Olha, Chico Onde está a cereja? Onde está a cereja? Olha a cerejinha Olha, Chico O que tem? Olha, tá bravo comigo agora Vai pro teu dono, vai Ai, tá bravo comigo O que houve, será? Mas pra que brigar comigo? Aprendi apanhando que não se pode ficar Entre o Chico e o Ricardo O Chico Tem ciúmes É, porque foi criado desde pequenininho Então, com o Ricardo E ele quer ser dono sozinho dele Não quer repartir com ninguém Uma relação de amizade Que começou por acaso Na verdade, eu comprei num impulso, né? Aham Mas nunca imaginei que ele ia fazer parte da nossa família Fazer parte do nosso negócio Fosse conhecer tantas pessoas Ele é conhecido, posso dizer, no Brasil inteiro Porque aqui passa gente de todo canto do Brasil Todo mundo conhece o Chico Para, bate uma foto Para, bate foto Até gostaria de ter um real por cada foto batida dele Ia ficar rico Já estava aposentado Como explicar esse amor E essa cumplicidade tão forte? Os animais, eles acabam tendo figuras de referência Mesmo numa família Eles não têm a mesma intensidade afetiva Com as diferentes pessoas Embora possam gostar De todos De todos Mas gosta mais de um Mais do que um Do que o outro Existem figuras que são aquelas figuras de referência Que eles são apaixonados E essa atitude de tratar os animais de estimação Como se fossem filhos É uma nova configuração familiar A gente hoje tem uma sociedade Que é uma sociedade mestiça Que é constituída de núcleos familiares Com animais humanos e não humanos Mais de 50% das casas de apartamentos São constituídos com pessoas e seus animais Então existe sim uma nova configuração social E existe, claro, uma nova configuração familiar Que está promovendo essa reestruturação social Que é uma sociedade entre humanos e animais De companhia especial Família, família Cachorra, galinha Família, família Vim de jogo de um todo dia No próximo bloco Um amor além da vida A incrível história da gatinha Que não abandonou o dono Nem depois da morte Como explicar o amor de um bichinho de estimação por seu dor Nesta casa simples em Passo Fundo No planalto médio do Rio Grande do Sul Vive a personagem De uma das histórias mais emocionantes De amor entre um animal de estimação E o seu dono Mucufa A gata vira-latas Vivia com um antenor Sempre no colo Era a companheira do chimarrão de todas as manhãs Convivência que durou cerca de dois anos Como é que o seu irmão tratava a Mucufa? Ela tratava bem dela Cuidava dela, dava comida E a gatinha vinha no colo dele De manhã cedo era certo Porque ela Ela entrava dentro de casa e com ela Um dia o antenor partiu para uma competição de motocicletas E nunca mais voltou Morreu num acidente Mucufa acabou sumindo de casa Ninguém nunca mais a viu Até que um ano depois A irmã e a cunhada de antenor Ficaram impressionadas Com o que encontraram no cemitério Mucufa estava lá E não estava sozinha Com ela Uma ninhada de gatinhos A história de Mucufa é emocionante e surpreendente aos nossos olhos Mas cheia de mistérios A nossa razão Buscar abrigo num cemitério pode ser puro acaso Agora como é que uma gata Entre tantos jazigos semelhantes Escolhe entrar justamente naquele onde o dono foi enterrado Para espanto da família Foi aqui dentro que ela buscou abrigo e conforto Para ter a sua primeira ninhada Ai, eu fiquei muito emocionada Muito mesmo E foi, para mim, foi maravilhoso Quando a gente chegou aqui e abriu a porta E a gatinha estava bem ali, sabe Com todas as gatinhas ao redor dela Uns mamando E ela ficou olhando para nós Saiu pela janela e deixou os gatinhos O que passou pelo seu coração? Ai, não sei, sei lá, uma emoção Me deu uma alegria Me deu uma tristeza Me deu uma vontade de chorar Uma vontade de rir Dá a impressão que ele estava ali Porque encontrar vida aqui dentro do cemitério Se ela veio procurar ele aqui Com certeza ela está achando falta do colinho dele Olfato, instinto Que teria levado a gatinha até o dono Será que a explicação pode ser genética? Ela provavelmente localizou pelo olfato Acho que a melhor explicação É do sentimento Da sensação de segurança Que o cheiro do dono transmitia Por quê? Porque quando esses animais Entram para a nossa família De modo geral Nós é que somos o líder E eles são aqueles que estão Digamos, sob nossa responsabilidade Ou sob nossa liderança O líder nos protege E cuida da gente Assim, onde eu estaria num lugar seguro? Onde está o líder E o chefe da minha matilha Que me protege Das coisas todas horríveis Que podem acontecer no mundo Então se eu vou procurar um lugar seguro Onde procurarei? Onde vou me reproduzir? Onde está o meu bando? Mesmo que esse sujeito esteja aqui embaixo Sete palmos de terra Aqui é o lugar do meu bando Então é aqui que eu vou ficar Mistério que intrigou a família E a cidade inteira Virou manchete de jornal Nem a morte os separou Mucufa foi levada pelos parentes de Antenor Vive com eles Mas a impressão que dá É que fez apenas uma concessão As pessoas se apegam aos bichos Os bichos se apegam ao dono Porque essa gata Ela é Com nós ela está aqui Mas ela não vem no colo Ela não entra dentro de casa Ela é muito difícil Mucufa fica assim Próxima mas distante Numa família com várias pessoas Cães e gatos Costumam escolher um dono E por eles Demonstram afeto Compaixão E até o defendem Se essa demonstração de sentimento Não é novidade O que dizer De uma amizade Além da vida E por onde anda Chico O macaco que foi protagonista de novela Daqui a pouco E por falar em inteligentes Olha só essa macaca Tão concentrada Que parece até que sabe ler Adora jornais e revistas Especialmente as que tem fotografias dela Mas Kate Se reconhece em todas Além de inteligente Ela é muito esperta E dona de um sorriso Que ficou famosíssimo Lembra do Chico O macaco pintor Da novela Caras e Bocas Era ela Chico Você é treva Na vida real Kate também é surpreendente Observa tudo o que acontece A sua volta Fábio Que cuida dela Desde o bebê Conta e mostra Orgulhoso Do que essa macaca é capaz Ela está com uma luva na mão Ela consegue reconhecer tudo isso? A luva Ela vê Às vezes eu Trabalhar Fazer alguma coisa E aí ela vê Usar a luva Ela colocou na mão A luva Ela colocou Uma coisa geralmente Que eu uso Ela só de olhar Ela já sabe o que faz Ah ela sabe que é uma meia Quer ver? Vamos ver se ela vai colocar Olha lá Não falei nada Você pode ver Kate que esperta Kate Olha só Gente que linda Que linda Dá a bota pra ela Vai ver a tua bota Ah minha bota Normalmente ela vai tirar Vai tirar a bota Kate Tá beijando? Vai tentar colocar Que deu a bota Tá o máximo Kate que linda de bota Você pode ver que Ninguém falou nada Logo depois Kate Tem uma atitude emocionante Sensibilidade Para perceber Algo diferente Em meu pé Ela sabe o que é um machucado Ah ela sabe o que está machucado Geralmente ela olha pra você Nem falo nada Pra ver se está doendo Se você está fazendo E ela aperta Ela aperta pra ver se você sente dor Ai Kate parece gente Cinco meses depois das gravações da novela Ela voltou para o parque No Balneário de Penha Em Santa Catarina Um local especial Onde não há visitação Aqui recebe tratamento vivo Piso aquecido Espaço para brinquedos Um enorme pátio Onde passa boa parte do dia Junto com ela A Candy Que também foi artista da novela Kate cria a chimpanzé De um ano e sete meses Como se fosse filho E a pequena não para um minuto Sossego Só na hora do suco Eu também dei uma mãozinha Enquanto a Kate Mais uma vez Olhava jornais E o que mais te surpreendeu Nesse tempo todo? Inteligência mesmo A gente lê muito sobre isso Mas só quem tem a convivência Todo dia ela te surpreende? Todo dia Todos os animais silvestres Mostrados nesse programa Vivem em ambiente doméstico Com autorização do Ibama Tenham um bom fim de semana E até a próxima sexta Você consegue imaginar Sua vida sem o Chico? É, eu me preocupo Porque ele está ficando Um pouco velho Ah, as pessoas param Ficam olhando Aí as crianças perguntam Mas é cavalo ou é bezerro? A gente sente que ela tem saudade O graxainho e o cachorro Nunca se deram bem Aqui é diferente Aqui é diferente E qual é o segredo Para fazer o cachorro O bebê descer a gente? Ah, ter paciência E ensinar bastante Ele quer uma voracha, né? Eu acho que foi ele Que me escolheram Quer café? O louro? Está cansado Está cansado Ai, que lindo Você acha que essa relação Melhorou a sua vida? Sim, praticamente Eu me sinto mais feliz Na verdade Falando assim Mamma Hey, yo mamma Eu me sinto mais feliz